Música Tá gravando já? É? Pera aí, deixa eu ver aqui Tá gravando mesmo Tcharam! Olha só pessoal 10 mil inscritos No nosso canal do Youtube, que coisa maravilhosa Vocês não imaginam o quanto Eu tô feliz, sério mesmo Ontem eu tava contando os numerozinhos Eu falei assim, acho que amanhã vai dar, amanhã vai dar E ó, chegamos Pessoal, há um ano atrás Um pouquinho, um ano e três meses Eu resolvi criar um projeto Pra divulgar aquilo que Eu tinha muito tempo e vontade Compartilhar com a galera na internet Divulgar informações de aula De biologia E passado um ano a gente conseguiu Atingir 6 mil inscritos E agora depois de três meses Nós temos 10 mil inscritos E vocês não imaginam o quanto isso é legal Eu tô muito feliz Com esse progresso todo Eu tô muito feliz com o que O canal do Youtube me proporcionou Como profissional E essa experiência nova Que é poder trabalhar Pela internet E gente, eu não posso, claro Deixar de agradecer muitíssimo A todos vocês E todo esse projeto É feito com muito carinho Com muita dedicação Por um professor que Sabe, a todo dia Tenta se atualizar E trazer coisas diferentes A informação Respeito de biologia Mas nada disso seria possível Se não fosse vocês Que estão aí do outro lado Um abração a todo mundo E de verdade Hoje é um dia especial pra mim Eu precisava compartilhar isso Com vocês Que são pessoas tão queridas E que me acompanham Que comentam Que criticam Que dão sugestões Podem ter certeza A gente vai passar muito tempo Ainda se encontrando aqui Pela internet E eu tenho uma surpresa Pra vocês todos Pra todos aqueles Que já são conhecedores Do nosso canal E pros alunos que virão Que é o nosso projeto do Enem Esse projeto pessoal Eu fiquei bolando já Desde o meio do ano Ele se chama Maratona Enem E vai iniciar no dia 1º de outubro Agora, domingo E vocês todos Estão convidados a participar Serão 42 dias Atividades de biologia Até a prova De ciências da natureza Uma prova importantíssima Dentro do Enem Eu chamei ele de Maratona Enem Porque serão 42 dias A Maratona tem 42 quilômetros De prova Então acho que ficou um nome legal Eu queria Engajamento de todos vocês Eu sei que parece estranho A gente dá uma importância Tão grande pra biologia Mas vocês vão ver Que foi tudo muito bem planejado Dentro de uma métrica legal Pra não sufocar vocês Vão ser 3 vídeos por semana Fora as atividades Que a gente vai ter Na forma de exercícios Fora os comentários A respeito desses exercícios As publicações de Instagram Com resumos Os checklists Só vão fazer de maneira semanal Vocês vão achar muito Muito legal Eu tenho certeza Vai ter texto complementar Vai ter simulado Pessoal Eu espero realmente Poder ajudar vocês Nessa empreitada Dessa prova Que vai ser a mais importante Do ano com certeza E vocês não perdem Por esperar Mais uma vez Eu agradeço a todo mundo Pelo esses 10 mil inscritos Pelas 390 mil visualizações E principalmente Pelo carinho Que vocês tem me passado Pelas redes sociais Seja no Face Seja aqui no Youtube Ou lá pelo Instagram Eu estou muito feliz Com essa nova etapa Que eu estou vivendo De maneira profissional agora Um grande abraço A todos vocês Nos vemos Domingo Falou Tchau 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 Tchau